E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Serim e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui Debater um assunto bastante discutido atualmente Vale a pena minerar com o seu PC Gamer? E vou tentar trazer ajuda pra você chegar a sua resposta, tá? Eu vou trazer os prós e os contras da mineração Primeiramente os prós, que acho que a gente tem que começar sempre dando notícia boa, depois a gente vai falando notícia ruim Então eu vou falar dos prós O prós é por exemplo, se você tiver uma placa de vídeo poderosa com uma RTX 3070 em mãos O custo energético eu não vou colocar, vou deixar em zero, por quê? Depende de quanto você gasta de energia, se no seu estado a energia é muito cara, muito barata E se você paga energia, que tem muita gente que não paga, né? Ou paga pouco Vou mostrar bem claro aqui O que acontece, se você minerasse com a RTX 3070 você geraria 8,19 dólares por dia E por mês 262 dólares O que seria um valor bem satisfatório Vou colocar de novo aqui Pode haver alteração em relação ao Bitcoin, se vai caindo, vai aumentando, vai caindo, vai aumentando, acontece E essa mineradora aqui é a NiceHash, minerador de Bitcoin É bem conhecida, mas tem outras também, entendeu? Essa é uma bem conhecida E o que acontece, se a gente pegar o processador para minerar, para a gente ver se vale a pena minerar para o processador Vou pegar um i9-10900K, tá? O processador mais poderoso da Intel no momento Olha o quanto centavos ele gera, se compara com a RTX 3070, muito baixo E se a gente pegar um Ryzen, né? Um Ryzen 9 5950X Olha a diferença Um dólar Um dólar 93 reais É um dinheiro, mas não vale a pena o investimento Com o valor que você compra nesse Ryzen, você compra no 3070 E foi isso que milhares de pessoas pensaram e acabaram com os estoques da 3060 e da 3070 A pandemia não é a justificativa para não ter estoques de placa de vídeo Mas sim a mineração Então se alguém tem raiva de alguém, tem raiva dos mineradores Brincadeira Mas tipo, é nesse sentido O que acontece É... Vamos largar, parecendo uma placa de vídeo um pouquinho mais antiga Uma 1070 Antes da gente mostrar os prós e os contos Eu vou trazer também aqui no vídeo de hoje, nesse vídeo mesmo Eu vou trazer Um comparativo de uma placa que sofreu mineração E outra que não sofreu Você vê como é devastador a diferença Um comparativo em jogos Você vê como é a perda de performance O que acontece Para isso você vai dar um pouco no contra Você vai ver Tá? Uma 1070 4 dólares e 24 por dia E com Né? E no mês ela gera 131 dólares Uma 1080 165 dólares por mês 1.66 né? Que tá alterando Vamos pensar em 1660 Não vou nem a SUP Dá 60 Pode deixar 3 dólares E pouco A SUP 4 e 14 Porque essa placa sumiu Essa placa era 1.800 A placa valia muito a pena Praticamente com isso aqui Uns 3 meses tu pagava a placa Né? Por isso que vale muito a pena Uns 4 meses Mas Aconteceu foi isso RX 5700 Essa placa vocês vão se surpreender Por isso é só muito mercado Ela gera 48 dólares Então é uma placa muito cavalo para mineração Vamos dizer assim Numa força de expressão Então é Ela gera 41 reais por dia É uma placa muito poderosa Por isso que as placas sumiram do mercado Esse Já mostrei os prós Pra você tem a placa já aí na sua casa Vai trabalhar pra mim Ou me gerar dinheiro Enquanto ao invés de eu ficar gastando dinheiro comprando Ah Como a placa mesmo vai ficar pra rodar o jogo Essa placa vai trabalhar pra você E eu vou dar uma ideia pra vocês também Em relação a isso Primeiro agora eu vou falar um pouco dos contras Né? Os contras Pra isso eu vou ter que minerar aqui pra vocês estarem vendo Vou abrir aqui o programa Pode ser que eu não gere aquele 1 dólar que ela promete aqui Porque eu já abri várias vezes o programa Pode estar sendo tipo punido assim por um tempo Eu não sei como funciona Já vi que isso aconteceu Depois eu ficava abrindo muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Aí gera 1 dólar e pegou a 0,1 Eu não sei Tem um tempinho já que eu não abro Passou algumas horas sem abrir Vamos ver o que vai acontecer Como vai ser o benchmark Que vai mostrar aqui Que eu posso gerar por dia Se for poucos centavos É porque realmente eu tive alguma punição temporária Já aconteceu isso Depois voltou ao normal Tá avisando aqui sobre a placa de vídeo Free Memory Né? Mas naquele que mostra a situação aqui do NiceHash Né? Já gerou o CUDOS Né? Esse CUDO eu quero Não tá iniciando Né? A mineração Ai 28 centavos Deu muito baixo Gente Porque Tem A gente tem várias aplicações abertas Eu devo ter sua compreensão Ou as aplicações abertas Que o cara Estão realmente Consumindo Parte da placa Mas gera realmente Isso aí por dia É Vamos abrir HW monitor Aqui pra você estar vendo Ó O uso da GPU Fica em 100% travado Tá? E o que acontece O jogo não fica assim O jogo tem aquelas situações Aqueles momentos que vai lá Bate 100 Aí vai pra 60 Entendeu? Vai acontecendo isso A GPU chega a bater quase 80 graus É porque tá com esse bloqueio Não sei porquê Né? Tá com isso Você pode ver Aquilo histórico Bateu 80 graus Agora não tá batendo isso tudo Mas bateu 80 graus Então A placa dele dispara a fome Não tá nisso tudo Então gente É Tomem cuidado Em relação a isso Tá? O jogo Não estressa a placa Dessa forma A mineração é muito mais Devastada em relação ao jogo Porque é o tempo todo É 24 por 7 É 365 dias por ano Então A ideia que eu dou Assim Você está querendo minerar Tipo Você tem mais de 160 super Você quer minerar com ela Uma placa Entre países boa Você tem que se atentar A uma coisa Que eu já vou trazer Com vocês aqui O VRM da placa Sua placa de vídeo É uma placa de entrada? Essa é a pergunta Eu vou abrir aqui Uma imagem aqui Vou procurar 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 Vou abrir essa aqui Acalme de preparar errado Eu sou escrito E sou super fã Aí A gente vê aqui Essa é a placa da ROG Que dá pra ver Os resenhos Da ASUS No caso E o que acontece O número de fases Que ela tem E olha Aqui são os dedutores Capacitores A VRAM E o chip de vídeo Muita gente pensa Que o problema principal Nas placas do chip de vídeo Sim Dá problema no chip de vídeo Só que o problema principal Você tem que tentar Aos reguladores Que eles podem causar O problema do chip de vídeo Por que? Se você tem um número Menor de reguladores E sofre um estresse Excessivo Ela não vai Eles não vão aguentar Eu vou ter para minerar Aqui também Não tá ficando bem Esquisa do negócio aqui O fã tá bem Girando a tudo vapor Então O que acontece Fica bem Estressante pra eles Por exemplo Os reguladores de volta Assim Tipo você É Mão de obra Vamos dizer assim Vamos comparar Três pessoas E dez sacos de cimento Dez quilos Vamos botar assim Esse saco de cimento Tem que ser carregado Do lugar X Para o lugar Y E assim Tem esses três caras Não tá assim Três pessoas Três caras Tá Esses três caras Vamos levar Para o lugar Y O que que acontece Se tiver mais gente Mais reguladores Estão captando O trabalho vai ser menor Vai ser uma vez Só não vai ter que ir Voltar E voltar E voltar Se tiver três O cara vai ter que ir Voltar E voltar Até pegar E se for dez Levou Botou Acabou Trabalho é feito É isso Que eu tô querendo Passar pra vocês Quanto mais fácil Na placa Melhor Entendeu É assim mais ou menos Que funciona A mineração Ela é estressar Eles estressam O chip de VRAM O chip de vídeo E pela caloria Que gera Os capacitores Acabam sendo prejudicados Então Acabam Prejudicando O sistema Da placa de vídeo E quanto menos Refrigeração Ela tem Aquela placa De uma FAM Como essa Minha do teste Essa prejudica Mais fácil Mais rápido Durabilidade Dela menor Então Esse é Um dos Contra Fora Energia elétrica Se você Minera com o processador Com a placa de vídeo Ao mesmo tempo Que tem como minerar Só você vir aqui Olha Devices Aí você olha aqui E marca o processador Nem marquei Também não Pode marcar Aí vai gerar duas vezes O processo geralmente Gera em torno de um dólar Baixo de um dólar Geralmente Só que as pessoas Muito fortes Que geram um pouquinho Acima disso Mas aquele um dólar Um dólar Você acaba ganhando Aí quem vai se testar A fonte Vai ter que fornecer Corrente Pra Pro processador E pra placa de vídeo Em full load O tempo todo Por isso Que a mineração É devastadora E eu vou trazer Pra vocês agora O comparativo Aqui Temos aqui Uma 2.280Ti Com o processo de 910 900K Essa placa de vídeo Foi estressada Por um ano e seis meses Na mineração E o Red Dead Deception 2 Que a gente textou Um dos jogos Então foi em três jogos A gente com o preset No Uten Em 4K A gente vê A diferença das placas A mesma placa Da mesma marca Do mesmo estilo A gente vê Que realmente Os cloques Caíram Porque a temperatura Chegou A placa Tem inteligência Seguinte É a mesma coisa Se você estiver carregando Um saco de nitúrio Vamos dizer assim Os 50kg Saco de coisas Não, um saco de coisas Os 5 objetos E você está no meio E você está no meio de uma estrada Devaria um tempo Para chegar ali No objetivo E você não aguenta mais O que você vai fazer Você vai abandonando As coisas Aos poucos Que deve Isso é muito importante Isso ali Ela faz isso com o clock Ela olha assim E fala Pô, estou em 1905 Um exemplo Pô, está uns quentando demais Estou quase em 90kg Vou reduzir Cai para 1850 Cai Cai em 1800 Aí ficou estável Ficou 69 É, vamos deixar assim E o sistema Aparece Dessa forma Vamos dizer De uma forma Bem simples Que tem muitos Que podem estar Assistindo o vídeo E fica mais fácil De compreender E vocês veem A diferença A placa Estentou muito mais A placa Já está Nas últimas Pode-se dizer Assim E o que muitos Mineradores fazem Quando chegam Nesse estado O minerador Acaba vendendo A placa Vai dar problema Então vende Para um jogador Para um gamer Como nós E o que acontece Esse gamer Vai acabar se prejudicando Então os mineradores São oportunistas Não estou falando Isso Eu estou falando Que alguns são A gente pode ver Isso pelo site Da OLX Como muitas pessoas Acabam tendo Sofrendo golpes Não estou falando Que OLX É um Estou não Eu vou pedir nada Disso Mas é só Uma ideia Tomem cuidado Assim como Qualquer plataforma Se o seu OLX Você é mais conhecido Mudando aqui De jogo O meu cyberpunk Acontece basicamente O mesmo cenário Assim como Qualquer outro jogo Que a gente testar Vocês veem Que a temperatura Fica sempre mais alta Chega A situação De quase 20 graus Mais alta A placa Já não está mais aguentando Vai chegar uma hora Que ela vai tipo assim Abriu o jogo E desliga É comum Placas acontecer Esse tipo de problema Porque já foi estrenada demais Claro que tem placas Acontece isso Sem minerar A placa já tem muita idade E eu vou trazer Na calculadora Isso aqui Para mostrar uma coisa Para vocês Aqui A gente tem a calculadora Aberta Eu fiz algumas simulações Aqui Vou zerar tudo Tem a minha calculadora De novo Zerar Beleza Você joga 8 horas por dia Vamos supor Que você seja um cara Mais entusiasta em jogos Por ano Vamos explicar por ano De 2920 Horas 8 horas por dia Por ano De 2920 horas Quase 3 mil horas Se você minerar É 24 horas Vezes 365 Dá 8.760 Se dividir Dividir Por 2920 Que era o resultado anterior Daria 3 Então quer dizer Para você desgastar Uma placa de vídeo Com a mineração Faria Com a mineração Em um ano Você teria que jogar 3 Então você vê Como a diferença Como O que é tão Devastadora A mineração E nem só isso Que eu já expliquei Mais Na parte anterior Do vídeo Que A placa Durante a mineração Era mais estressada Do que jogando Porque você As 8 horas Você está jogando Você não fica o tempo Tudo em full Hoje na placa A placa tem oscilações Tem as cutscenes Tem diálogos E nesse momento O uso da placa cai Então o jogo Acaba tendo folga Se a placa é muito forte Acaba tendo aquela gargala Do procedura folga Então acontece isso Então acontece Na mineração A estressada 100% Vocês tem muito fullmark A gente fala Ah, fullmark Que é uma placa Perigoso Tem medo A mineração É tão ruim Ou igual a fullmark O fullmark Segue os problemas Como sejam a mineração Estressada na placa A estressada 100% Para teste A mineração A estressada 100% O tempo todo Por que? Para extrair o máximo De desempenho E pelo que eu vendo Tem como reduzir Não sei o que eu faço Um build mode E é uma prática Bem comum Fazer Só que o build mode Está pensando É um build mode Do bem Era tipo assim Limitar um pouco A placa Para poder Ela não chegar A 100% Mas aí perderia Um pouco do rendimento O bruxo do minerador Não é esse Ele deixa a placa Em 100% O tempo todo Até faz um build mode Para aumentar A performance Fazendo um overclock Nela E aí meu amigo A placa já era A placa vai ser Danificada rapidamente Então essa aí Foi as ideias Que eu queria passar Para vocês Não estou falando Não minere Sou contra Nada disso Porque eu até acho Um valor aceitável Que é pago Então qualquer tipo De rendimento É válido Só que tem o risco A ideia é igual Tipo você tem uma placa De bichos Quer gerar um dinheiro Com ela A própria gente tem Um bom número de fases Você quer comprar Tipo uma vez Uma vez Uma outra Ou uma vez Pegando seu próprio pc De repente A ideia não é ruim Mas aí é com você Mas você faz Sabendo que a placa Vai se danificar Com o tempo Você sempre fazia Por um tempo E comprava outra placa Né E deixava O minerário Vai sair Comprava outra placa Ficar minerando Começa até Ela morrer Né Fazia um dinheiro Com ela Né Minerando É uma ideia Só que aí A gente não tem como Saber até onde A tua placa vai durar Que a tua placa Pode durar 2 meses 3 meses 6 meses 1 ano Depende Depende Muito Cada placa Reage de um jeito Não adianta Claro Tem fabricantes Tipo Modelos de placa Que funcionam melhor Na mineração Que são mais duradouros E esse que os mineradores Já conhecem Eu não sou minerador Então eu não conheço Para passar para vocês Então pesquisem Deve ter algum fórum Um site Algum canal Que explique sobre isso Tá Eu só estou passando Uma ideia superficial Para vocês entenderem Os prós e os contas Os prós é dinheiro Os contas Seu rádio é prejudicado E você entender Mais ou menos Por que Pelo estresse Então vale a pena Como a gente Fica no facebook Comentando assim Poxa Eu ganhei 10 dólares Com dinheiro do meu pc Será que valeu a pena Poxa Mas será que tem algum risco Esse é o risco Você vai comprometer A vida útil do seu pc Você demorou tanto tempo Para montar Você vai perdendo Diminuindo meia A não ser que você faça Se você saiba mais O dinheiro Para trocar as peças Você quer trocar as peças Você faz com aquele pc Gera o dinheiro Depois Mas você pode perder o pc Antes Essa é uma ideia Tá Então é isso pessoal Há os mineradores Que podem falar Assim Ah mas A vida útil Não sei o que Cara Eu estou passando O que eu entendi A realidade Acontece Mas isso aí É com cada um Cada um decide Sim ou não Isso aí É com a pessoa Entendeu Tem que ser exposto Ninguém escondeu Mas não ficou tão claro Quem entende de errado Já entende Como funciona Não precisa nem Dessa explicação Provavelmente Nem vai estar vendo Esse vídeo até aqui Mas quem Não entende Pode ser válido Então é esse público Que eu estou fazendo Nesse vídeo Beleza Então é isso pessoal Deixa nos comentários Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Sugestões Se você é contra Ou não a mineração Se você é minera Se você já ganhou Um dinheiro com isso Não precisa nem dizer Quanto Dá para não se expor A análise disso Para um dinheiro muito alto Tá Então é essa observação Aqui Beleza pessoal Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta como pedir Por favor Beleza Compartilha esse vídeo Para chegar a mais gente E é isso pessoal Até a próxima E fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON